E aí, gente? Hoje eu vou falar aqui desse filme que muita gente falou mal, ele tá bem controverso aí no cinema, né? Que é Não Se Preocupe, Querida, de 2022. Eu gostei muito dessa direção ali da Olivia Wilde, ela também tá trabalhando nesse filme. E não tinha como eu não gostar pela ambientação que ele tá ali nos anos 50, então a estética tá perfeita, os modos de agir, tá tudo muito, assim, anos 50, e aí aquilo me faz aquele apelo às coisas vintage, que eu gosto, né? Então até separei algumas coisinhas aqui que eu gostei, acima de tudo, que foi da trilha sonora. Eu achei demais. Nossa, olha, eu nunca tinha visto em outro filme sem ser o Educação. I'm Coming Home, Baby, que é um Mel Torme, o cantor, lá dos anos 50. Nossa, essa música é muito legal e eu nunca tinha visto em nenhum filme sem ser o Educação. Tem várias também, é Brenton Wood, The Ogum Bugum Song, ou Little Anthony, Threes of My Pillows. Essa aqui eu só tinha escutado no Greasy na versão do Xanana, mas do Little Anthony, quem é que buscou no fundo do baú, sabe, gente? Meu Deus, procurem no YouTube aí. Isso é muito legal, trazer essas músicas de volta num filme dessa época. The Platers to a Light Time também, que também tem aí no Vanavision. Então, é muito legal, assim, e quando a Alice ia recepcionar ali o Harry, né, o Jack, né, no filme, na sala com o drink, aquilo é muito anos 50, sabe, esperar o marido com o drink e ela arrumada. Aquilo ali é demais, com a janta pronta. Então, Sleepy Walk também, que filme que toca isso sem ser Invocação do Mal? É uma coisa sensacional, sabe? E ainda toca a versão do Santos e Johnny, que é muito rara lá dos anos 50 também. E The End of the World também, imitando a Marilyn numa cena. Tá ali a mulher do chefão lá, meio que fazendo, tipo, meio que um strip dos anos 50 lá, igual a Marilyn. E é um filme, assim, bem psicológico. Eu acho que essa atriz, ela gosta bastante desse tipo de filme, né, porque ela tem feito vários, depois do Midsommar. E ele é aquela coisa, assim, sabe, que tu fica se perguntando, tá, mas o que que vai acontecer? E na metade do filme eu penso, mas o que que é isso? E agora? O que que vai acontecer agora? Vai mudar completamente o que eu tava achando do filme e vai ficar uma merda esse filme? E aí, no fim, eu gostei da ideia do filme, sabe? O final, eu não vou dar spoilers aqui, porque eu acho que todo mundo tem que ver pra depois falar se gostou ou não. Mas o final do filme deixou ali um pouquinho a desejar, mas não tinha outra escolha sem ser aquilo ali, sabe? Era uma coisa muito cabulosa e como eles conseguem fazer um parênteses ali com a sociedade atual, eu achei muito legal. Então eu vi todo mundo aí massacrando esse filme e tal, mas eu gostei bastante. E também teve uma polêmica bem, bem chocante aí nos bastidores pelo namoro do Harry Styles com a Olivia Wilde e a Pug também tava com raiva, então foi bem complicado esse filme aí.